Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje, na Organização das Nações Unidas, de uma reunião com autoridades de vários países sobre o papel da mulher. A ONU Mulheres foi criada no ano passado e tem projetos em cinco países sul-americanos. Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. Na tarde desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou nas Nações Unidas de um encontro sobre participação política das mulheres. A ONU Mulheres foi criada no ano passado e tem como coordenadora a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet. A meta é incentivar os países a incluir as mulheres na liderança de processos políticos e econômicos, além de buscar a redução da violência de gênero no mundo. No Brasil, o segundo plano nacional de políticas para as mulheres está em implantação pelo governo e prevê o aumento em 20% no número de mulheres em cargos de direção na administração federal, além de metas de participação política. A presidenta defendeu que a questão de gênero é prioridade na agenda internacional, mas destacou que mesmo com os avanços ainda existem desigualdades. Apesar de alguns avanços notáveis, a desigualdade permanece em pleno século XXI. São as mulheres as que mais sofrem com a pobreza extrema, o analfabetismo, as falhas dos sistemas de saúde, os conflitos e a violência sexual. Em geral, as mulheres ainda recebem salários menores pela mesma atividade profissional e têm presença reduzida nas principais instâncias decisórias. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que no governo brasileiro, 10 ministérios estão nas mãos de mulheres, além do núcleo central da administração federal. Mas sobre a participação política das mulheres no país, a presidenta afirmou que precisa aumentar. Em meu país, ainda resta muito a ser feito para ampliar a participação política das mulheres. Somos 52% dos eleitores, mas apenas 10% do Congresso Nacional.